Dia 11 de julho de 2018. Pessoal, vou fazer mais um vídeo agora, aqueles vídeos pontuais, porque hoje foi dia de prova aqui em São Paulo do exame do Detran, e um aluno reprovou por uma questão muito simples, que eu acredito que deveria ser simples no dia a dia. Quando o PDS começa a atravessar a rua, alguns acham que se não tiver faixa, quando tiver semáforo, o condutor do veículo tem prioridade. Vamos fazer o seguinte, vamos consultar o nosso Código de Trânsito Brasileiro? Lembra? Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Vamos começar pelo artigo 29, parágrafo 2. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas nesse artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados. E juntos pela incolumidade dos pedestres. Incolumidade. Incolumidade. O que é incólume? É seguro, isento de perigo. Então, juntos pela segurança do pedestre. Agora vamos de novo no outro artigo, o 70, parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem do veículo. O pedestre já está atravessando, onde tem semáforo, e apareceu o sinal verde para o condutor sair. Ele tem que esperar atravessar o pedestre, terminar a travessia. Eu vejo o pessoal buzinando, quase atropelando o pedestre. Agora vamos finalizar com o artigo 214. O caput do artigo 214, o caput, o título diz o seguinte, deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado. O inciso 2 diz, que não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Parecido com outro artigo, né? E o inciso 4, quando houver iniciada a travessia, mesmo que não haja sinalização a ele destinada. Ele começou a atravessar a rua, mesmo que não tenha fácil, não tenha semáforo, gente, deixa o pedestre atravessar, porque você também às vezes é pedestre. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Entra no link lá, dá uma curtidinha, coloca o like, se inscreva, se inscreva no meu canal. Muito obrigado. Vai lá também no YouTube, faça perguntas para mim, tá bom? Muito obrigado.